Bom, hoje é domingo, um a três aqui, diferente, preto fosco, todo fosco, ó, totalmente fosco o carro, parece que nem pintado foi. É como se ele não passasse pela pintura, o carro fica assim, ele não passou pelo processo de pintura, ele só passou, veio a chapa, passaram coisas básicas, né, a camada de proteção e tal, e tá aí o carro. A três, fosco.